Oh, 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 oh Eitor Ferraz, pra amar e beber Depois de um dedo na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim, amiga E outra responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, esquece E o outro sussurra, pensa direito E o que eu falei Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Deceba que você não me acha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Depois de um dedo na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala assim e outra responde, eu vou Um tenta embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizadas Cuidado pra não entrar balado e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, mas que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balado e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, mas que cê não me acha Oh, 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 oh A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando me sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fã por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eitor Ferraz Eitor Ferraz A gente ainda tem muito tempo E o atualizações Tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar a vida de fã por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar a vida de fã por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Heitor Ferraz Pra amar e beber Heitor Ferraz Pra amar e beber Gosto de ser maduro com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder explicar com todas as suas maneiras Tomando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Edu Ferraz Pra amar e beber Aqui tem sentimento Ê paixão Gosto de ser maduro com você Se eu me tem com cuidado pra não perceber Quero poder implicar com todas as suas maneiras Tomando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou pra comprar desculpa e dou pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco pra desculpa e dou pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco pra desculpa e dou pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Oh, sentimento Foi num detalhe De briga em briga Nem vem falar que foi falta de tentativas Um e o atualiza dói Um e o atualiza dói Isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio Baixaria Tô indo embora Mas dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Até de madrugada Mostre que eu tô perdendo Mostre que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostre que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Traz uma pra nós bebê aí, ué! Will Atualizações Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Mas dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostre que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Pega esse ódio Pra me prender Ou sentimento Daniel Stevenson A produtora do Sucesso CDP Recordes Bora Total Edu Ferraz, pra amar e beber Ê, paixão Todo mundo tenta me alertar, eu agradeço Mas eu não estava aqui Me perdi, nós, e gostei mais de você Do que você gostou de mim Tudo certo, porque as noites com você são boas Enchindo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante Mas eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Todo mundo tenta me alertar, eu agradeço Mas eu não estava aqui Me perdi, nós, e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante Talvez você se vá antes que o sol levante Talvez você se vá antes que o sol levante Eu vou te amar como um idiota ama Uh, idiota ama Enton Ferraz, pra amar e beber Enton Ferraz, pra amar e beber Traz uma pra amar e beber Traz uma pra me beber aí, uai Aqui tem sentimento Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Não precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Ser desejo e ser de cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te ler Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais em comum Não deixa o medo Não deixa o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos Seus desejos Sei de cor Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser As minhas estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te ajudar De me tomar Se quiser Sempre que quiser Sempre que quiser Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Sempre que quiser Ir pras estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu vou te levar A prostituta É ela que comanda Quando ela toca Com a raua balança Quando ela toca Com a raua balança Quando ela toca Com a raua balança Sobre atualizações O bravo do momento Atualiza seu pendrive Pra trocar no seu evento É o pitbull O sem coleira E a prostituta tá Sobre atualizações O bravo do momento Sobre atualizações O bravo do momento Atualiza seu pendrive Pra trocar no seu evento A torre prostituta É ela que comanda Quando ela toca Com a raua balança Quando ela toca Com a raua balança Quando ela toca Com a raua balança Sobre atualizações O bravo do momento Atualiza seu pendrive Pra trocar no seu evento É o pitbull O sem coleira Sobre atualizações O bravo do momento O bravo do momento Atualiza seu pendrive Pra trocar no seu evento É o pitbull O sem coleira E a prostituta tá Sobre atualizações O bravo do momento